O carro, o carro, o carro, o carro, ação confirmada, agora tem um contrato de caçada sobre você, espere o problema. Minha data de dispersão mobilizada. Minha 12 não foi nem feito para... Sequeceu. 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 Vamos, vamos para os que estão em barco. Vamos para os que estão aqui. Aqui há um tipo, aqui há um tipo.